Amigos do Arte e Cultura, um abraço. Estamos chegando hoje com uma novidade muito legal, que acabou de ser gravado em patrocínio, um curta-metragem que vai ser exibido no streaming e vai ser apresentado aqui em patrocínio em janeiro. Daqui a pouco eu vou contar essa história. Oferecimento Automotiva Pneus Lojas Reon Memorial Jardim dos IPs Colégio Atenas Unicep Posto Econômico Escola de Futebol do Cruzeiro Esporte Clube Hospital Santa Casa de Patrocínio Cicobi Coopa 2022 Um grupo de patrocinestas forma a Lifa Arte, que engloba atores, diretores, roteiristas e que já começa a trabalhar, já está trabalhando há bastante tempo e fizeram agora um filme aqui em patrocínio que é Com Amor Andrade, um curta-metragem que é patrocinado por lei estadual de incentivo à cultura, vai ser exibido no streaming, na plataforma do governo de Minas e vai ser apresentado aqui em patrocínio em janeiro de 2023. Nós vamos conversar com o pessoal que produziu esse filme que é de patrocínio para saber como é que será esse projeto. Foi um processo bastante bonito porque todo mundo que estava aqui a gente conseguiu uma equipe muito redondinha e todo mundo dando o seu melhor, todo mundo se esforçando, todo mundo unido no mesmo objetivo, então isso fez com que o trabalho, mesmo que trabalhoso e difícil, fosse mais leve, mais gostoso e que desse mais vontade de fazer. As pessoas até falam assim, nossa, mas é um curta-metragem, pensando no trabalho, mas dá muito trabalho, a gente até fica brincando, como que é um filme, como que é um longa-metragem, uma série, uma novela, dá trabalho, mas um curta-metragem, por menor que seja a minutagem, é muita dedicação, é muito carinho, é muito empenho, são muitos detalhes para pensar, são muitas áreas, é muita gente envolvida, é muito profissional, de vários cantos, a gente foi fazer uma análise, tem gente de muitas cidades mineiras aqui reunidas, então é pensar em locação, é pensar em elenco, é pensar em ensaio, é direção, é fotografia, é cenário, é figurino, é maquiagem, então assim, dá muito trabalho, mas a gente está muito feliz com o resultado. E está sendo uma experiência maravilhosa, assim, estar em contato com essa equipe, uma equipe grande, todo mundo assim, profissionais mesmo, maravilhosos, e estar na produção é muito trabalhoso, porque tem muito detalhe, a gente está no museu, né, e tem obras, tem muita coisa que a gente tem que ter cuidado, para preservar, então está sendo muito trabalhoso, assim, mas está sendo muito prazeroso também. Foi muito massa, eu recebi o convite, né, do Ítalo, para participar, e aí a gente se encontrou algumas vezes para ensaiar. O mais bacana é a gente trazer de volta aqui para o Patrocínio os ensinamentos que a gente tem obtido fora da cidade, né, então em Belo Horizonte, onde eu moro, com a graduação em cinema, em teatro, então a gente poder usar a nossa cidade como cenário, né, principalmente o nosso museu histórico aqui de Patrocínio como cenário, acho que, para além de ser um ótimo lugar, um espaço bonito, um cenário cheio de histórias, é principalmente o nosso lado afetivo que fala mais alto, assim, então é justamente o sentimento de poder retribuir para a cidade o que a gente tem aprendido fora, assim, e aí é uma alegria enorme fazer isso. Nossa, muito orgulho disso, muito. O que esse pessoal faz, o que esse pessoal trabalha, o que esse pessoal corre atrás, o que esse pessoal pesquisa, ah, é fantástico, né, ver essa, assim, entender, né, não que minha época já passou quando eu morri, pelo contrário, estou muito ativo ainda, né, mas, assim, entender que o bastão foi passado e que esse pessoal aí tem um amor incrível com a arte e aquilo que eles querem fazer, sabe, nossa, ontem mesmo eu estava olhando a gente aqui, quase uma hora da manhã, ainda debatendo o dia seguinte e tudo mais, mas, assim, entendendo que tem que sair e se sair tem que tentar fazer o melhor possível. Não existe perfeição na arte, né, mas tentar fazer o melhor possível dentro daquilo que é esperado, dentro daquilo que se propõe. Então, esse pessoal realmente, né, e o importante é que eles alinham com outras pessoas também, tão amorosas com a arte, tão profissionais quanto eles, então tem tudo para dar certo. A gente pôde chamar todos os nossos amigos artistas daqui da cidade, a gente fez uma quadrilha ali no fundo, né, que é o poema que a gente se inspirou, que é a quadrilha do Carlos Drummond, então a gente começou ali com aquela farra, aquela festa, muita comida, uma quadrilha em outubro, né, bem diferente, a galera estava muito animada ali, foi muito gostoso. O tema da edital era Amor e Minas, e aí, numa conversa com a Alifa, a gente tentou entender qual era o melhor jeito de falar de amor sem partir de uma coisa muito clichê, e aí começamos a pensar sobre quais estratégias usaríamos para escrever o projeto, e aí veio a ideia de falar um pouco sobre Carlos Drummond de Andrade, que, na verdade, ele é um autor que nasceu em Itabira, e aí, na pesquisa, eu encontrei o poema Quadrilha, encontrei não, né, eu acho que a gente quase nasce sabendo esse poema, de tão famoso que ele é, e eu achei ele um poema muito interessante, com uma analogia muito interessante, né, porque fala de trocas de casais, fala de amor, fala de amor não correspondido, e, principalmente, fala de Minas, né, esse projeto, então, ele é uma mistura de Carlos Drummond de Andrade e Amor e Minas. Exatamente, a gente passou no edital do Fundo Estadual de Cultura, e, além da nossa estreia, que a gente vai fazer em janeiro aqui na cidade, esse nosso curta-metragem, ele vai estar disponível numa plataforma de streaming, que é a EMC Play, que é uma plataforma do governo estadual, que, em breve, todo mundo vai poder assistir do conforto de casa. Então, o próprio edital já tem um formato, assim, né, então, por exemplo, essa minutagem veio desse edital, que já exigia que fosse 15 minutos, né, já veio com a questão da exibição, né, que vai entrar numa plataforma de streaming, só que também a gente vai fazer uma pré-estreia em patrocínio, já no mês de janeiro, assim, porque, se a gente tá fazendo um filme aqui, a gente tem que fazer a pré-estreia aqui, a gente tem que mostrar pro público da nossa cidade o nosso trabalho. A gente fala muito que esse grupo nosso, né, o Lifart, ele é uma escola pra gente, então, esse projeto, pra além de ser, né, um projeto aprovado no edital, é também um projeto que a gente tá colocando em prática muitos desejos, muitos sonhos nossos. Esse filme é um sonho, um sonho da gente trabalhar junto, quando a gente se reúne pra pensar ele, pra pensar o projeto, pra pensar em se inscrever no edital, que a gente conversa na hora, na reunião ali, é o que cada um quer fazer. Então, quem queria produzir, falou que queria produzir, a Larinha falou que queria escrever o roteiro, eu falei que queria dirigir, porque já tô nessa pesquisa da direção, então, que os próximos trabalhos continuem sendo trabalhos que a gente possa colocar o que a gente sabe, mas também continuar aprendendo. Nós somos do teatro e do cinema, né, e a gente percebe a diferença dessas duas linguagens, né, dessas duas artes, que é o seguinte, no teatro, a gente tem o ator ali como foco, né, da história, e no cinema, a gente tem a luz, a fotografia, a edição, o enquadramento do plano, então, a maior dificuldade, né, do que diferencia esses dois, é justamente porque a gente não tá focado apenas na narrativa, né, na história, mas muito, assim, todas essas camadas, né, essas leituras que o cinema propicia. É cinema, como você disse, né, é cinema de toda forma, independente da minutagem, assim, e o audiovisual, a gente que veio do teatro, né, então é um desafio você fazer audiovisual, assim, então ele tem algumas especificidades, sabe, que independente do tamanho que é o seu trabalho, ele vai existir. Então, pra gente, é um desafio que veio do teatro e veio fazer audiovisual, por mais que esse hoje é o segundo curta-metragem que a Lifarte realiza, e hoje é outra forma, assim, né, a gente já percebeu já uma evolução, tanto de pessoas envolvidas, quanto de equipamentos, quanto de maturidade, assim mesmo, então a gente tá muito feliz, o trabalho está muito feliz. Ele é um filme que ele passa nos tempos de hoje, tem um flashbackzinho no final lá, que a gente volta lá nos anos 50, mas ele é contemporâneo. Fazer esse personagem foi muito interessante, um cara que vem, ele vem de uma cidade grande, vem com o Messe, e aí quer se reconectar com a família, e aí eu não posso deixar de pensar que também é um pouco de mim, assim, da sua história, né, da minha história, acho que eu me conectei, assim, com ele, nesse sentido de querer buscar coisas da família, assim, foi muito massa adentrar durante esses quatro dias desse universo. O Ito Lubieira, que também é o nosso diretor, ele vai editar esse curta-metragem, e em janeiro do ano que vem ele já vai estar disponível aí pra vocês assistirem. O que a gente quer muito é que esse trabalho, eu sempre falo isso, assim, que ele se torne um registro documental da nossa cidade. Então, a gente está aqui, né, no museu, e quem sabe um dia também esse trabalho seja exposto aqui, né? Então, é um desejo, assim, porque a gente está gravando aqui com pessoas daqui. Ontem a gente fez uma cena maravilhosa, que era uma festa junina, uma quadrilha, então, muitos figurantes, nossas famílias, nossos amigos, grupos do teatro vieram, então, estaram com a gente. Então, ver essa galera, sabe, de patrocínio, nas telas, e quem sabe um dia aqui no museu vai ser muito bacana. Então, é um sonho. A partir desse projeto, vocês já podem desenvolver outros, né? Inclusive, pensar no longa, por que não? Nossa! Primeiro a gente dá uma respirada, né? Porque, querendo ou não, a dinâmica do cinema é uma dinâmica muito diferente da dinâmica do teatro. Somos todos formados em teatro, então, a gente está fazendo do grupo Lifa Arte uma escola. E aí, estar agora fazendo cinema, para a gente, é uma coisa muito nova, mas também é uma coisa muito empolgante. Então, quem sabe, né? Um dia desses a gente escreva um longa. Obrigado a você pelo prestígio da audiência aqui na rede hoje. E não esqueça de comentar, de dar um like, de compartilhar, e também de se inscrever, porque você se inscrevendo ajuda o nosso canal a crescer, e nós já somos mais de 32 mil. Um abraço e até a próxima edição do Cultura e Arte. Oferecimento Vai comprar móveis, estofados e colchão? Lojas Reon é a solução. Todo estoque em 12 vezes, uma mais 11, ou 10 vezes sem entrada. Ou à vista com desconto especial. Lojas Reon, a loja do trabalhador. Colégio Atenas. Tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas. Incomparável. Somos o Memorial Jardim dos IPs. Um cemitério-parque completo, cuidadosamente planejado para acolher e dar conforto nos momentos difíceis da vida. Trabalhamos sobre o conceito de igualdade. Venha conhecer o Memorial Jardim dos IPs. Você roda com a segurança da Automotiva Pneus. Alinhamento e balanceamento em qualquer tipo de veículo. E o atendimento Automotiva Pneus. Inscreva seu filho na Escola de Futebol do Cruzeiro Esporte Clube e Unidade de Patrocínio. Centro de Treinamento, Estádio Dona Diva. Tem jogos de intercâmbio na cidade e região. Seja um parceiro do projeto 5 Estrelas. Empresas patrocinando crianças carentes. Escola de Futebol do Cruzeiro Esporte Clube. Formando mais que atletas. Homens para o futuro. Contatos, professor Marcelo Fernandes. 9-9188-8690. Unicef Centro Universitário do Cerrado. Ensino de qualidade e responsabilidade social. Confira o sorteio de prêmio deste mês no Posto Econômico. Aurelio Marques de Paula levou para casa uma televisão 40 polegadas. Parabéns. No Posto Econômico é assim. Abastecendo R$ 100 em gasolina ou etanol ou R$ 200 em diesel, você garante o seu cupom. E concorre também um vale por combustível no valor de R$ 300 todo mês. E sempre um prêmio diferente para você. Posto Econômico, o posto pé quente da cidade. No supermercado Copa, você encontra tudo e um atendimento especial. Nas lojas agro da Copa, o produtor encontra grande parte das coisas que utiliza na propriedade. E ainda tem a produção própria, como a ração Copa. Venha para a Copa você também. Mais de 60 anos com o produtor rural. Agora você pode agendar todos os seus exames de saúde online pelo WhatsApp no Hospital Santa Casa de Patrocínio. Central de Agendamentos de Exames Ligue 034-99146-3253. Hospital Santa Casa de Patrocínio. Gente que cuida de gente. Saúde é a nossa razão de ser. Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo. A ideia é simples. A união de pessoas. Um movimento financeiro e social em que você não é cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco, mas tem tudo o que um banco tem. Não é fintech, mas é digital. Não é discurso, é inclusão de verdade. Está num povoado que não tinha luz. Na comunidade que nem banco tinha. É a parceira da pequena produção que virou toneladas. E tudo isso só foi possível porque muita gente acreditou. No cooperativismo financeiro é assim. Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí, a explicação. Tem explicação. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi.